Percorrer 2015 para Rafaela não foi fácil, o impulso para se reerguer ainda tem as suas limitações, a expressão já diz tudo. Se a vida muitas vezes é um sobe e desce, ter equilíbrio diante dos pesos do destino é algo que exige muito preparo. A caminhada hoje é lenta, mas é aos poucos que a vida vai ditando o ritmo, é claro com mãos amigas por perto. Eu sempre estou pensando, focando para ela ter um ganho de força, um ganho de massa muscular, que isso com o tempo que ela estava parada, aí é normal acontecer a perda e tal. Então isso para que ela possa voltar, quanto mais próxima da rotina que ela quer voltar a treinar possível. São 40 minutos duas vezes por semana, mas a rotina de treinos da Rafaela era bem diferente, 4 horas por dia de segunda a sexta-feira. Militar da Marinha, a atleta de taekwondo se preparava para disputar a seletiva para integrar a seleção brasileira, até que os seus sonhos foram interrompidos. Foi dia 23 de janeiro, às 9 horas da manhã, mais ou menos, eu estava indo para a academia, onde eu fazia o meu treinamento diário. E eu estava ali no Jardim de São Paulo, numa avenida, onde um moço ultrapassou o sinal de par e acabou colidindo com a minha moto. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Eu só sei que eu acordei 15 dias depois, numa cama, na UTI. Depois da musculação, a parada é obrigatória. Rever essa turma é como reviver momentos inesquecíveis. Ela estava entre as três melhores do país, já vinha conseguindo vários títulos internacionais pela seleção brasileira, e com certeza estaria aí brigando hoje pela uma das vagas, né, para o Rio de Janeiro de 2016. Hoje, o olhar é de fora. Foi um milagre. Porque se ela não estivesse lá no hospital, quando eu cheguei, eles me deram como morta. E ela falou, realmente, ela está morrendo, leva ela agora para o centro de cirurgia. Quando eu voltei, ela ainda estava na UTI, né, mas eu fiquei muito feliz que, no dia que eu cheguei, ela abriu o olho. E aí, ela abriu o olho para o Carmen, e ela não tinha acordado ainda. Então, assim, foi, graças a Deus, foi muito marcante. Ela abriu o olho e falou comigo, assim, aí eu saí do quarto, já dando a notícia para todo mundo, e aí ficou todo mundo super feliz. Foram duas cirurgias delicadas na cabeça. As cicatrizes do acidente marcam um ano em que Rafaela deixou os adversários do taekwondo para travar uma luta com ela mesma. E desse duelo, ninguém tem dúvidas. Ela já é vencedora. Eu tenho a esperança que ela ainda vá voltar a treinar aí com a gente, apesar dela achar que não, mas ela sempre foi muito guerreira. É, quem sabe, Carmen, o mundo dá voltas. Música Legenda Adriana Zanotto